É pessoal, não é fácil né? Gaules desabafou aí sobre a arena está vazia na IEM Rio de 2024. Cara, primeiro eu queria dar minhas considerações do que o Gaules falou, depois eu vou deixar pra vocês o vídeo aí. As organização, elas acham que a gente não sabe nada velho, porque assim, a grande culpa do que acontece nesses eventos, principalmente na nossa região e em regiões mais isoladas, é a leiteragem no formato de venda de ingressos, tá ligado? Eu já falei isso, um milhão de vezes. O Gaules se revoltou, entre aspas, com a organização do evento, porque muitas pessoas que compraram o ingresso não quis ir aos jogos, assistir os jogos, porque basicamente perderam né mano, os brasileirinhos, pô, eles perderam de uma forma horrorenda. A FURIA deixou, de certa forma, os brasileirinhos na mão, a gente tava torcendo pra FURIA ali, ou qualquer time outro que passasse né mano, nós ia tá torcendo pros brasileirinhos ali, nós tava ali, nós pagou quantos? 700 reais, um ingresso caríssimo, entendeu? Nem todos poderiam tá indo naquele evento pelo valor do ingresso mano. Eu acho que tipo assim, não sei, acho que eles não tiveram essa noção, porque os caras não entendem o que é o Brasil cara, os caras não entendem. Ah, eu não sei se eu quero ir sexta, mas compra aí, é três dias. Eu não sei se eu quero ir domingo, eu só quero ver o dia que o Brasil vai jogar. Não, mas compra tudo, tá ligado? Compra tudo. E aí, chega num dia de hoje, você que quer assistir às vezes nave e mouse, e tá aqui no Rio de Janeiro, você não pode assistir, porque não tem ingresso pra vender. Aí você quer ir num jogo X? Ah, mas eu só vou nesse jogo. Então o formato hoje de venda de ingresso é muito leiteiro. Tá esgotado ontem, tá esgotado hoje, mas você quer fazer o quê? Você quer obrigar o cara que comprou a vir? Aí você é maluco, tá ligado? Você é maluco. Ah, Gal, é uma vergonha o cara comprar aí no Rio? Não é, o cara comprou, é o direito dele. Agora, a organizadora do campeonato, que sabe que isso vai acontecer, é muito leiteira, de não virar e ter um plano B, ter um plano C. Porque lá, 700 reais aqui, é 700 reais aqui, é muita grana. Mas lá fora, 700 reais, é o quê? É uns 150 dólares. E tipo assim, pra eles, 150 dólares não são quase nada, entendeu? Mas pra nós brasileiros, são muito. Muitas pessoas foi, mas assim, é aquela coisa, cara, é caro. Diz o mano lá que a cerveja tava 18 reais, entendeu? O cara quer tomar uma cervejinha e assistir o jogo 18 reais, você tá entendendo? Tinha que ser algo mais sensível, que nem o Gaules falou, é verdade. Deixa os ingressos mais baratos, os brasileirinhos perderam, a Fúria perdeu. Por que que não deixa o time aí, a galera entrar mais tranquilo, mais barato, com preço popular, entendeu? Não dá pra entender esses caras, mano. Não dá pra entender esses caras. E assim, pessoal, basicamente, como vocês escutaram aí, o Gaules não tá errado disso não, mano. O Gaules não tá errado, ele só literalmente desabafou e falou a pura da pura da verdade. A organização foi extremamente ruim pelo esse motivo. De vez de deixar o ingresso bem mais barato, tipo, pô, sei lá, uns 50 conto, acho que já tava num valor interessante, entendeu? Mas pra organizadora que é de fora, tipo, 10 dólares, talvez eu acho que não fosse tão a graça deles, entendeu? Não tem como você obrigar os brasileirinhos a querer ir num evento onde que eles acabaram de perder, mano. É a mesma coisa se você vai num time de futebol onde que o seu time favorito lá nem tá jogando, foi eliminado. Não faz sentido acontecer isso. E por isso, teve a arena vazia mesmo e pau, pau quebrou, mas... Não é? Você vai culpar o cara que comprou e o cara tá puto por ter perdido ontem do jeito que perdeu e não quer ver C.S. E hoje você vai culpar esse cara? Não vai, pô. Você vive no País das Maravilhas. Você que acha que o cara é obrigado a, depois de uma derrota de ontem, vir aqui pra prestigiar a nave Maus, pô. O cara vem se ele quer, se ele gosta, se é uma coisa que ele tá com vontade, pô. Aço Ah! Um! Two?! Bro! Are you really taking this stuff to counter-strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Ah! a! Thanks, Man! I owe ya one! Have fun waiting for the next one, loser! Perfeito, Gal. Inclusive, não é nem a questão... Eu, inclusive, eu dei call pra gente. Você acha de ir hoje? Meu irmão, se eu fosse você, eu ia pra praia, pô. Hoje tá tendo um bom sol. Você veio de Minas Gerais. Não é? Gastou dinheiro, tá no Rio de Janeiro. Gastou dinheiro, vai curtir uma parada, velho. Eu entendo completamente. Ah, mas então, Gal, os caras não têm que vender tudo. Os caras têm que vender direito, tá ligado? Vender direito. Os caras têm que parar de achar que o cara quer ir pra um jogo. Hoje, você já tá vendo arenas de esporte que os caras fazem, inclusive, o primeiro jogo. A gente viu lá em Malta, não é? Tinha torcida diferente pra cada jogo. Então, ah, pô, às vezes o cara quer assistir o primeiro semifinal do dia. Às vezes o cara quer assistir a segunda semifinal do dia, né? Às vezes o cara pega e ele quer assistir a final do campeonato, independente de quem esteja na final do campeonato. O formato da venda de ingresso hoje é ruim. Só isso. Dá pra vender tudo e dá pra vender o tudo duas vezes, inclusive, tá ligado? Ele ainda deixa dinheiro nisso daí. Pode crer, velho. E aí até aqui por caber, acho que 18 mil o máximo que cabe. Fica, galera, aqui no anel superior do superior, que dava pra juntar embaixo, dava pra fazer atualmente mais bonito também, né? Sim. Remanejar. Remanejar, tá ligado? Os caras não têm... Eles não têm controle de público, tá ligado, velho? Inclusive, acho que a festa mais bonita que tivemos na Yen até hoje foi o remanejo. Remanejo. O que vocês acharam, rapaziada? Comenta aí. Não sei se vocês foram, mas pensa só comigo. Nem todo... Até quem foi, falou, mano. Tá extremamente caro. E quem não foi? Quem não pôde ir pelo valor que tava o ingresso? Pra quem mora fora, pagar caro numa passagem, tipo, é fora de questão, tá ligado? Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal pra fortalecer o canal do NXCS Go. Aqui eu trago sempre vídeos pra vocês falando sobre contra-strike. Vídeos todos os dias, dois, um às duas horas da tarde e outro às dezenove. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho